Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal no servidor da Humor GTA, mas eu não vou fazer nenhuma gameplay hoje, eu vou mostrar para vocês o som das minhas armas e vou deixar finalmente para vocês, todos me pedem isso, o link de download dos meus sons na descrição desse vídeo. Então como o servidor aqui tem quase todas as armas permitidas para serem usadas, sem ter que comprar, sem ter que fazer nada, eu resolvi gravar aqui para vocês ouvirem os sons de cada uma das minhas armas antes de baixarem o mod de sons. Eu peço perdão de início pela minha voz estar desse jeito, é que eu estou gripado pessoal, estou com o nariz entupido, está bem difícil de falar certinho, daí eu acabo meio que me atrapalhando. Então me desculpem, tá? Vamos começar então aqui com o som das armas. Primeiro eu vou fazer aqui com a Desert Eagle, vou dar uns cheirinhos aí para vocês poderem ouvir o som dela, dar um tiro normal. Tem até o somzinho de recarregar também, né? Muito foda. Agora vamos para... Vamos ver... Eu não sei se a faca também tem som modificado. Ah, se eu tenho eu não consigo ouvir. Granada, vamos para a explosão da granada agora. É modificada também. Agora o tiro da Sniper. Tiro da M4 e da AK, né? Porque para quem não sabe, a AK-47 e a M4 aqui no GTA Sanders possuem o mesmo som. Agora o tiro do Matek 9. E agora a da Swain Off. Para quem não sabe também, a Swain Off tem o mesmo som da... Da Shotgun normal, se não me engano, e da Shotgun X-PA também. O que muda é a frequência dos tiros, né? Então eu acho que é esse daí, pessoal. Esse daqui foram os sons dessas armas que eu estou em mãos aqui. Não tem como pegar outras armas. Pelo menos eu não achei nenhum comando para isso aqui no servidor. O que faltou aqui foi o som do silenciador, né? Da pistolinha silenciadora. Das duas pistolas. Da... Da... Tec... Não. Da MEC. Da MEC também faltou. Que é aquela outra... Sub Machine Gun, né? Que tem duas na mão também. E da MP5, eu acho que foram isso. Porque a AK tem o mesmo som da M4, né? Então é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram então não se esqueçam de deixar aquele joinha. Favoritarem o vídeo também. E se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal. Para receberem os vídeos assim quando eu postar. Beleza? Então tá aí. Vocês me pediram muitas e muitas vezes. Eu resolvi trazer como gratificação, né? A todos vocês que me acompanham no canal. Muito obrigado a todos por estarem acompanhando o canal. Já estamos quase 15.300 patriarcas. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais. E fui!